Olhando este mundo Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz Quem passou por ele, sentiu compaixão A rosa roxando e sangrando, esvaziando em dor Perdendo a cor, sem respiração Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou E quem a veriu, concedeu perdão Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, ó que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, ó que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron Até seus espinhos são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim E se você quiser, será uma flor Será uma flor Você quer que eu fique, será uma flor E se você quiser, será uma flor